E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Graças a vocês que foram lá no Instagram do Lucas e mandaram, não pediram, mandaram o Lucas vir aqui me ajudar, ó, ó, ó lá, feliz, cavucando os buracos. Olha lá, ó, um biólogo, mestre em biologia, doutor em biologia, pós-doutor em biologia, fazendo o quê? Buraco na quinta do couro, é para isso que a gente estuda, não é? Tem coisa melhor? É isso aí mesmo. Ó, aí ele está plantando aqui, ó, umas, tem aqui, tem, geroba, é geroba, guariroba, sei lá como que fala, que a gente plantou um tempo atrás e tem também uns pezinhos de gerivá. Aí a gente foi colocando os coquinhos aqui, ó, aí os coquinhos ficaram aqui nessa terra mais ou menos uns cinco, seis meses, aí alguns germinaram. Aí agora a gente está fazendo os buraquinhos para colocar aqui, ó, e cercar em volta aqui da casa. E aí eu vou filmando para vocês aqui o trabalho do Lucas, daqui a pouco a gente vai lá atualizar os bichos. Vocês já sabem que o cisco sumiu, né? Eu coloquei para vocês no stories que o cisco sumiu e que a gente foi achar, ó, aqui a casa, olha lá onde eu fui achar o cisco, ó, lá naquela mata, lá no fim, a uns 700, 800 metros da casa. E ele já estava escondido debaixo de um montinho de galho seco, porque eu já fui achar ele já era umas 18 horas, estava quase escurecendo. Fiquei umas cinco horas procurando ele, a gente saiu de carro, foi nas fazendas, o Valmir saiu, foi nas fazendas aonde ele achou a Berenice, mas graças a Deus o cisco estava aqui na roça e a gente conseguiu achar ele. Um prestador de serviço deixou o portão aberto e aí o cisco e os cachorros saíram, o Bidua Filomena voltou e o cisco não voltou. E o Lucas está ali, ó, plantando, ó, já colocou aqui, a gente está colocando de duas em duas para ver se uma salva. Aí ele fez um aceirinho aqui em volta da grama, né, para a grama não roubar a energia da planta enquanto ela cresce, ok? E aí eu vou atualizando para vocês aqui o dia a dia da cor. Como sempre, trabalhando e reclamando, é assim que ele trabalha. O pagamento dele é reclamar, ele reclama, aí eu escuto, aí esse é o pagamento dele, entendeu? Eu ouvi as reclamações dele. A cara dele de feliz. E eu falei para ele, eu falei, você não contraria os meus inscritos do meu canal se não manda ele ser seu hater. Depois eles não vão te seguir mais e ainda, se você não fizer os treinos direitos, eles ainda derrubam a sua conta. Fique esperto. Aqui é na base da ameaça. A cara dele. Ó, tirou a mudinha, mostra a mudinha aqui para o povo. Ó, as mudinhas. E aí ele vai plantar elas ali. Planta com amor e carinho e dedicação. Se não nascer, meus seguidores te pegam na saída. Falando nisso, vai ter que adubar aquelas outras plantas ali já, né? Aproveitar esse períodozinho de chuva. E depois que eu vou me fazer uma seira bem feita aqui. É, fazer uma seirinha melhor e jogar, às vezes, igual jogou aqui, ó, esse capimzinho morto. Que aí ele evita de nascer grama, né? E volta. Quando tem um capimzinho. Esse aqui é o pezinho de eucalipto. Que a gente plantou ano passado. Ó o tamanho que ele já está. Cheiroso. Ó. Hum. Eu acho que pode fazer aqui mais, ó. Mas faz mais uma aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é pé de quê, hein? Esse negócio aqui. Que está morrendo. Está no meio da soja. Isso é melancia. Melancia. Tinha um pezinho de melancia ali embaixo, ó. Aqui tem dois pezinhos de graviola. Ó, os pezinhos de graviola. Aí ali tem um pezinho de manga. Um pezinho de limão. Como que é o nome daquele limão? Aquele limão amarelo que a gente faz comida. Siciliano. Ali tem um pezinho de pitanga. Carambola. Carambola. Errei. Não é graviola. Eu confundo a graviola com a carambola. É carambola. Aquela amarela que parece uma estrela, assim, quando você corta. Que faz mal pro rim. Então, é essa daí. O Lucas continua aqui na função. Feliz, gente. Olha, ele trabalha feliz. A cara dele, ó. Exala felicidade. Você precisa ter, assim, ó. Amigo desse jeito. Olha aí, ó. Faz direitinho, tá? Por favor. Obrigado. Nós só temos mais 300 mudas pra plantar. E segundo ele, ele só pode até... Ele já chega aqui, gente. Ele fala assim, eu só posso ficar tendo a hora do almoço. Que depois eu tenho que trabalhar no Cefete. Justamente pra já não trabalhar aqui, entendeu? Mas é, ué. É, mas é. A vida de pesquisador não é fácil. Uhum. Aí, pessoal, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Estudou. Fez direito. É mestre em direito. Doutor em direito. Pós-doutor em direito. E tá aqui, ó. A mão agarrada. Plantando. Tá pedindo ovo na internet, não. Quem disse? Você está achando o quê? Bem sucedido e tá aqui, ó. Agarrado comigo. Não fica só mandando, não. Trabalha também, tá? Eu acho que eu não fiz direito, não. Eu acho que eu fiz errado. Fiz esquerdo. Eu treino, então eu faço, não. Mas tá bom. Trabalha junto comigo. Ele não só manda, não. Pra quem fica falando, não, só manda, manda o serviçal. Não, ele tá sempre junto, agarrado. Ó a mãozinha. Mostra a mãozinha aí, ó. Cavuca logo ali o buraco. Cavuca o buraco ali que eu preciso plantar. Aí, pessoal. Vocês acham que é só eu? Mas ele ajuda também. Ele não só manda, não. Dá uma olhadinha aqui, Murilo. Dá um sorrisinho. Dá um joinha. Eu adoro. Felicidade. É isso aí, gente. Tem que trabalhar também. Vai, planta. Vamos ver a delicadeza pra plantar. Delicadeza de uma porta nova. De uma porteira. É. Mas tá plantada aí, ó. Bonitinho. Gente, nós tínhamos aqui, né, plantando. Aí a gente veio de lá, né? A gente tava lá naquela caixa de água lá. Aí a gente veio andando. Aí eu falei assim, nossa. Quem será que roçou aqui tudo? E não roçou essa moita? Pessoal, tem que ser muito tobó pra não ter roçado essa moita. Aí fui chegando perto da moita. Fui chegando. Olha o que que tem ali. Olha. Mangola branca, gente. Pega aqui, Lucas. Esse negocinho aqui pra eu abrir ali. Aí, vou plantar. Pro povo ver. Olha. Ela tá chocando. Ó. Vocês tão vendo? Tão, né? Lógico. Olha. Tá ali chocando. Nem sabia que ela tava chocando aqui. Ó a cor da mão. Aí vocês vão falar que eu não trabalho não, né? Olha aqui. Você tá só fingindo. Tá sua mão no barro aqui, ó. 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 Aqui, ó. Nós plantamos tudo. Aquele balde todinho. Essa palmeira azul aqui tá precisando cortar. Não, nós temos que plantar agora as mudas da Lenícia. Temos que plantar pelo menos uma lá no Cereops. A Filomena, a Assassina. O Cisco Fujão aqui. Né, Cisco? E olha quem tá ali do lado de fora da água. Cissecano. E o Cisnei Preto lá, ó. Não tá gostando deles ali, não. Mas eles tão enormes. Ó. Eles tão maiores do que o Cisnei Preto. E olha o barulhinho que eles tão fazendo. Ó. Escutaram? Tipo um creque. Um faz fi-fi-fi-fi-fi. E o outro faz creque. Eu achava que o Cisnei Mudo não fazia barulho. Ó. Eles já estão bem maiores que o Cisnei Negro. Tão lindos, gente. Lindo, lindo, lindo. Ó o tamanho da asa. Todo mundo me perguntando se eu operei eles. Não. Não operei. Não tive coragem. Estão escutando o creque? Não operei. Não tive coragem. Não sei se eu vou operar. Só sei que eles estão enormes. Enormes, enormes, enormes. Não. 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 aproveitar que o Lucas está aqui aí nós vamos trocar a talinha aqui do do cisneizinho ali que ele está pisando bem torto vou dar uma limpada aqui também nesse tanque está cheio de sujeira olha lá o pezinho dele está pisando torto aí o Lucas vai pegar ele para a gente arrumar Lucas aquele ali está com um negócio aqui debaixo esse daí o bravinho olha lá está vendo o negócio crescendo debaixo do papo dele o que é aquilo vai ter que olhar mas vamos trocar esse daí primeiro depois a gente pega aquele outro ali acho que vai ter que consultar os veterinários não vai pôr o cisne em cima do meu forro de mesa não né eu deveria pôr por favor né vai ter que trocar ali a talinha dele você podia pegar já para trocar está começando a gente já troca troca a primeira talinha que daqui a pouco a gente troca as anilhas porque vai ter que colocar da mesma cor ele estava pisando meio tortinho de novo não deixa ele ficar enrugando não porque se ficar enrugando ele vai sair do lugar o nervinho tinha que pegar uma dessa aqui pegar a kinésia vou lá pegar peraí fica segurando aí para não sair fora do lugar o Lucas vai colocar uma kinésia azul porque ele disse que ele é um menininho e o menininho pediu para colocar uma kinésia azul é tipo colocar borrachinha no aparelho se bem que hoje em dia nem usa mais quando o aparelho é tudo transparente na minha época a gente escolhia a borrachinha do aparelho ó aí ele coloca a kinésia para segurar a articulaçãozinha na verdade a kinésia é mais para a tala não machucar ele ah entendi a kinésia como elástica não segura muito ortopedista agora fez curso em ortopedia caseira na quinta do couro é isso aí exercício legal da profissão misericórdia mas vai tudo para a cadeia olha lá coloca a talinha e aí vem com o micropore e prende a talinha já está até acostumado fica quietinho será que é macho ou fêmea? isso é macho da alaranjadinha é macho? eu acho que é com certeza tem que olhar a sexagem que foi feita lá no no vet dna com o bruno já vamos falar para o pessoal a gente vai trocando as anilinhas falando quem é macho e fêmea tem que pegar tem que ver onde que está aqueles exames eu acho que pode pôr mais firme para ver se é só a primeira para não sair do lugar e ele ficar com a perna mais firme porque ele está pisando bem torto como ele está ficando pesado não gasta muito não isso aí é caro eu comprei eu comprei não é caro não deixa de ser caro não falei que fui eu falei? falei? falou não é para cuidar bem dele bocudo você já compra outro porque você não acabou para eu vir me contratar duas vezes na semana para eu vir trocar pronto agora nós vamos voltar lá para o Lucas colocou ele aqui para fazer uma fisioterapia para ver se está dando certo não sei se vocês lembram mas antes de eu ter vlog a Filfil ficava aqui e a feminha do Guto também ela ficava aqui nesse rego e ela dormia dentro da casa por isso que ela é mansinha e o Guto consegue aproximar dela daquele jeito porque ela ficou dentro de casa até mais ou menos ali seus 5, 6 meses o Lucas já foi lá pegar que nós vamos trocar as anilhinhas porque estão apertados então esse que a gente trocou que é o que está com probleminha na pata ele é da anilhinha laranja aí aqui fica as anilhas aí tem uns alicatezinhos tem anilha anilha de asa tem anilha ixi Maria tem anilha de de numeração mas quando é pequenininho a gente vai colocando esses aqui essas anilhinhas tipo abraçadeira nossa bagunça isso aqui isso aqui deve ter sido o Bruno mas o o Lucas que fez essa bagunça então aqui uma laranjadinha troca aí aqui ó tá laranja macho verde fêmea marrom macho branco fêmea roxo pode deixar bem grandezinho para não sim é foi feito lá no vet DNA lá em parceria com o pessoal e com com o Bruno aí o Lucas vai soltando ali vai lá pega o outro e traz aqui ó o Lucas pegou esse aqui é o nervosinho mais bravo é um roxo ele é um macho e ele tá com um negocinho aqui de baixo ó olha isso aqui o que será que é isso tem que mandar para para um veterinário para ver o que que é isso é capim nossa gente olha aqui era uma bolinha de capim tem pelo pelo pena olha que tava debaixo do bico dele entre a língua e o bico ó ó que agora já ó como ele é filtrador provavelmente abre aí vê se não tem mais alguma coisa o Lucas vamos conferir levanta a língua do lado lá no fundinho passa o dedo coloca ele ali na água que aí ele vai dar uma lavadinha nessa do rico então esse é um macho já tratamos chegou esse aqui com a anilinha marrom ó o Esse é um marrom Aí trocou a anilinha dele Colocou mais larga Até ele receber um microchip Como diz o Lucas Quando ele crescer ele recebe o microchipzinho dele O Lucas está pegando lá E está soltando eles aqui No reguinho O Lucas está trazendo a fêmea Que é da Prisilinha transparente E ele falou que é a maior Nossa, realmente ela está muito grande Olha o tamanho dela Fez um cocôzinho Fez um totôzão E bem cheiroso Nossa, ela está enorme Olha Olha o presente Que nojo Um totô Olha Aí vai soltar lá no reguinho Olha Essa aqui é mais uma fêmea Que está com a anilinha verde Nossa, também ela está enorme Parece que essas fêmeas estão grandes Nossa, está com a zona E também não foram operadas A gente não operou Mas já está Como diz o Bruno O Bruno que gosta de mostrar Já está saindo os canhões de asas Olha como diz o Bruno Olha que gracinha que ela é Olha o biquinho Já querendo Ficar alaranjadinho Para ficar vermelho Pronto Trocou Agora vai soltar eles ali no reguinho Para tomar uma fresca Dá um uíba, galera Minha cabeça Olha o Lucas soltou eles aqui Olha, eles já sujaram o reguinho Tudo Olha o cisne aqui fazendo o creque-creque Que eu falei para vocês Olha o barulho Olha 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 Está vendo Eles fazem Fio, 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 fio Mas eles fazem tipo um creque Olha Escutaram? Segundo o Bruno Isso é um punho Então, meu povo Esse foi o vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem o seu like A sua curtidinha básica Ou, como diz em Portugal O seu gostei Comentem Compartilhem E até o próximo vídeo Tchau, tchau